A equipa de engenheiros é muito importante para o aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro e Tukuhato Balum, no Timor-Leste, com o avião AirAsia. A junta da companhia China Harbour sonhou de anunciação. Engenheiros de Sira, Rússia, de China, na presença da Rehabilitação da Estrada Nacional e da parte do Leste, declaram a nossa Rehabilitação do Porto Tibar. A gente tem que ser enginheiros de Sira, Rússia, de Sira, Rússia. A gente tem que ser a obra do Estado Unido. A gente tem que ser em Porto Tibar, a gente tem que ser em Sira, China Hydro. A gente tem que ser enginheiros. A gente tem que ser em Sira. A gente tem que ser em Porto Tibar. Essa estrada é a parte valorosa, a parte é a raiz clara, e a gente tem que ter que fazer a construção. E a 138 anos, a engenharia que cada companhia não tem que ter. Engenharia que o aeroporto dele, pessoal de saúde, que desinfetam, não acompanha com a quarentena, mas que trabalhador atos ida resine, hetam ona certificado husi Organização Mundial Saúde. Trabalhador atos ida resine, tamma iha quarentena, nebe mag governo prepara, iha capital dili, mai behusi número ne, nainhat nulu, mag seihalo auto-quarantena iha companhia China Harbour, niha fatin iha ulmera. Tamma tuir observação husi Ministerio Saúde no Organização Mundial Saúde Katak, fatin refere preencheu na requisitos ba' auto-quarantena. Gasparina de Souza, Anisaito Leite, Zemen.